Boa parte dos alunos que começam ali o plano de negócio conosco, eles têm ainda pouca experiência ou nenhuma experiência. E aí eles ficam com vergonha daqui a pouco, ou com receio, ou com alguma preocupação de atender esse cliente na reunião e demonstrar algum tipo de desconhecimento técnico ali, apresentar suas fraquezas ao vivo, né? E aí, pra se proteger disso, eles acabam evoluindo o atendimento através do WhatsApp. E a gente entende que é uma fase de transição, ele precisa ter um processo de amadurecimento ali, até ter um pouco da malícia pra conseguir ter recursos pra responder uma pergunta que ele não sabe, às vezes no atendimento ao vivo, né? Sim. Mas o que a gente sempre fala é que tudo bem, tu pode respeitar esse processo, tu pode começar atendendo pelo WhatsApp, mas é importante que tu tenha como objetivo chegar nessa parte de reunião, de levar pra reunião, porque o atendimento é muito mais rico. Sim. E eu vou exemplificar aqui, por que eu acho que é assim? Primeiro, eu dou aquele exemplo clássico da sedução. Tu quer seduzir alguém, vai ter muito mais chance de tu convidar a pessoa pra ir num restaurante, num ambiente certo, na hora certa, no lugar certo, do que se tu for tentar seduzir o cara pelo WhatsApp. Ah, mas não dá pra ir no restaurante. Então, que tu faça uma reunião com ela lá, um encontro cara a cara pra te ver o rosto da pessoa, pra te conseguir ali criar um ambiente onde tu consiga te apresentar, contar um pouco toda a história, ouvir a história da pessoa, fazer aquela troca de conexão ali. Então, tem essa questão da conexão em si. E tem a questão também de quando tá atendendo o cliente, em reunião, surgem muitos assuntos que podem gerar outros processos pra te trabalhar. Então, eu me lembro que quando eu atendia, o cara vinha lá pra me contratar pra um nicho do AIC, por exemplo, que é doado de direito de trânsito, e ele começava a contar um pouco da vida dele. Aí tinha dito, por exemplo, que tinha sido recém-demitido. E aí eu já ligava, olha, será que ele recebeu todos os direitos dos trabalhistas dele? Perguntavam. Não, eu não recebi, eu vou entrar com uma ação trabalhista ou proclamado advogado. Ou, não tava procurando advogado, mas ele tava pensando em entrar com a ação. E aí nós tínhamos um parceiro pra consertar pra ele. Então, a gente conseguia monetizar em cima de outras oportunidades que a gente só colheu, porque tava no ambiente adequado. Então, o atendimento em reunião, ele facilita o fechamento daquele contrato que o cliente procurou. Ele gera outra oportunidade de contratar caso surja no assunto. E, além disso, ele gera aquilo que tu falou, da balinha no sinal, que é a conexão com o cliente, que vai fazer com que a relação de você seja mais próxima e vai fazer com que ele, inclusive, tenha menos predisposição a não te pagar caso seja um contrato parcelado ali.